Quando as coisas saem de controle, esses caras resolvem. Bem-vindos ao Watchmojo, e hoje mostraremos as nossas escolhas para o Top 10 Episódios de Supernatural. Nessa lista, selecionamos o melhor dos melhores quando se trata de episódios dessa longa e amada série de terror. Escolhemos os episódios mais populares, memoráveis e qualificados. Como esperado, a lista está cheia de spoilers, então, o aviso foi dado. Número 10 – Wendigo Logo depois de sua estreia, a série chega com esse episódio em que os Winchesters aparecem rastreando e, consequentemente, caçando. E sendo caçados por uma criatura canibal chamada Wendigo. Enquanto não estávamos com nenhuma preocupação de que nossos heróis morreriam no segundo episódio, Verdeen, pendurado, definitivamente nos deixou preocupados. Entre os sustos, houve também conversas entre os irmãos que nos permitiram conhecer a história de seus personagens, como a necessidade de vingança de Sam e o desejo de Jim de encontrar e agradar seu pai. Como você faz isso? Como o pai faz isso? Com um bom equilíbrio de tensão e companheirismo, o episódio foi uma excelente maneira de começar a série. Número 9 – O que é que nunca deve ser? Jessica. Bom ver você também, Dean. A esta altura da série, tinha sido claramente estabelecido que ambos os Winchesters querem uma vida além de ser caçadores. Whatever's gotten into you, I like it. Dean acorda um dia em sua vida perfeita em todos os sentidos. Come on, man, look at us. We both have beautiful women on our arms. You're engaged? Let's go celebrate. Sua mãe ainda está viva. Ele está namorando uma enfermeira linda e Sam até tem um amor da vida dele de volta. Infelizmente, esta vida ideal é falsa. Na realidade, Dean foi capturado e está lentamente sendo sugado por um djinn. Wake up. Wake up, Dean. Quando o Winchester mais velho acorda, ele tem a escolha de ficar no seu paraíso ou enfrentar a dura realidade. Enquanto ele prefere a segunda opção, a dor dessa escolha atinge um acorde particularmente choroso e torna este um episódio totalmente inesquecível. Eu deveria ter visto, Sam. As nossas vidas. Número 8, Baby. Eles tinham uma mensagem para entregá-los. Eles disseram que a escuridão está vindo. O que seria dessa franquia sem o Impala? A assinatura de nossos dois heróis tem estado com eles em todos os momentos. E pela primeira vez, vemos toda a narrativa da perspectiva do carro. Momentos aparentemente mundanos que normalmente não seriam mostrados em seus típicos episódios. São mostrados neste episódio da 11ª temporada, com o árduo processo de pesquisar o Monstro da Semana. Como todas as manhãs rotineiras dos Winchesters. Embora a trama envolvendo o que eles pensam ser um lobisomem seja intrigante, o ápice é o caminho único que Baby tomou para contar sua história. Número 7, o Monstro no final do livro. Embora a Supernatural possa ser uma ficção muito amada em si, a última coisa que Jim e Sam provavelmente esperavam descobrir era que suas vidas inteiras tinham sido impressas em uma série de romances de fantasia. O autor desses livros é um homem bastante arisco chamado Chuck. Que revela ser um profeta de Deus, que é capaz de prever as coisas antes de acontecerem. Infelizmente para Sam, isso inclui encontro com a demoníaca Lilith. Embora as profecias de Chuck não foram como eles pensavam, elas levantam alguns pontos importantes sobre o desejo de vingança de Sam. Número 6, Fan Fiction. Não é segredo que Supernatural tem uma comunidade de fãs dedicada, e os criadores certamente tiraram seus chapéus para eles em episódios como Os Verdadeiros Caça-Fantasmas. No entanto, para seu especial de 200º episódio, eles saíram com um dos episódios mais incríveis de todos esses de Supernatural. Enquanto investiga o desaparecimento de uma professora, os irmãos descobrem que seus alunos estão fazendo um musical baseado nos livros de Chuck, e a produção até faz referência a shippers famosos de fanfic como Dashiell e Wincest. Apesar do quão estranhos os assuntos podem ser, o episódio ainda irradia um grande apreço pela comunidade de fãs, conhecida como Aspien Family, que ajudou a fazer de Supernatural o que é hoje. Número 5, Fim. A ameaça de Lucifer e seu objetivo de possuir Sam está presente em praticamente todos os episódios da quinta temporada, mas em nenhum momento isso ficou tão claro quanto o Dean se encontra em um futuro próximo, onde os Wincesters perderam a batalha final. Tanto Jared Spadaleck quanto Jensen Ackless realmente conseguem aprimorar a atuação aqui, pois eles fazem versões muito mais darks de seus personagens do que o normal. O conflito entre Jim e seu futuro eu, muito mais militarista e implacável, levanta questões sobre sua relutância em aceitar sua posição como casca de Miguel, enquanto o confronto com o Sam possuído por Lucifer foi tão incrível quanto de partir o coração. Número 4, Mudando de Canal. Quando o Supernatural quer fazer piada, ele faz. O Retorno do Brincalhão joga Sam e Dean em um universo alternativo que faz paródia de todo tipo de programa popular de televisão. Desde programas de jogos japoneses malucos, às sitcoms exageradas, dramas médicos, bregas mais sensuais, Knight Rider e até mesmo um comercial sobre herpes genital. Esse episódio é ótimo para dar risadas. O episódio é estruturado o suficiente para manter a narrativa funcionando sem problemas. A descoberta de que o brincalhão era o Arcângel Gabriel foi uma reviravolta decente o suficiente. Não podemos superar o tiro que Sam levou na virilha. Brutal! Número 3, Lázaro Nascente. No final da terceira temporada, fomos recebidos pela adorável visão de Dean, sendo despedaçado e sendo mandado direto para o inferno. No entanto, não é uma estadia permanente, já que ele é tirado da perdição por um ser celestial que mais tarde se torna o anjo favorito de todos, Castiel. Este episódio não só reuniu os irmãos em um encontro chocante, mas emocionante. E também o primeiro passo para o que se tornaria a batalha entre o inferno e o céu, como os irmãos Winchester e o resto da humanidade presos no meio. Sem mencionar a entrada incrível de Castiel. Número 2, O Erro Francês Esse episódio é tão hilário que com certeza é um dos melhores. Um esforço para salvar os Winchesters de um dos assassinos de Rafael, Baltazar envia os irmãos para o universo paralelo, que é assustadoramente semelhante ao nosso. No entanto, ao invés de serem os caçadores sobrenaturais que conhecemos e amamos, na realidade alternativa, Sam e Dean são meros personagens da série Supernatural, que conhecemos e amamos. Uma espécie de making-off. O nível de ironia está em Além da Conta tem o Erro Francês com Sam e Dean e Jared e Jensen encontrando os criadores de Supernatural e um Misha Collins obcecado pelo Twitter. Olá, Misha amigos. E até mesmo algumas das atuações anteriores de Jensen Eccles. Claro, nada disso se compara a ver Sam e Dean tentando atuar e falhando. Antes de revelarmos nossa escolha número 1, aqui estão algumas menções honrosas. O Homem que Seria Rei. Armadilha do Diabo Febre Amarela Lugar Misterioso Fim de Semana no Bobby Piloto Número 1 Canção do Cisne No final da quinta temporada toda a esperança parece perdida já que Lucifer assumiu o controle de Sam. Ele também está prestes a entrar em conflito com o arcângel conhecido como Miguel o resultado do qual seria uma batalha que traria o apocalipse. Castiel e Jim planejam um ataque final que termina tão bem quanto você poderia esperar. No entanto, antes que Lucifer possa matar Jim, Sam assume o controle no último segundo, jogando a si mesmo e o diabo de volta para a jaula de Lucifer no inferno. Jim fica inconformado devido à perda de seu irmão, o que o leva a voltar para uma antiga paixão para que ele possa tentar viver uma vida normal. O final do episódio pode ser agridoce mas talvez fosse assim que uma série como Supernatural era para acabar e é por isso que a nossa escolha é número 1. Você concorda com essa nossa lista? Qual o seu episódio favorito de Supernatural? Conta pra gente aí nos comentários. Para mais top ideias de fantasia publicados aqui todos os dias não deixe de se inscrever no WatchModio e até a próxima galera. Valeu, tchau, fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?